Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico de forma rápida e simples para o concurso da EBSER? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Está aqui. EBSER? Aprenda raciocínio lógico de forma rápida e simples. Então, repete aí na sua casa. Para cima deles. Não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, antes de começarmos a nossa aula, Baixe o material da aula. Está aqui, na descrição do vídeo. Então, baixe. Primeira coisa. Baixe o material da aula. E, claro, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando a notificação, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? Agora, sem mais, 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 sem mais delongas, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Eu preciso compartilhar com vocês, porque é mais um caso de sucesso. E muito em breve, eu tenho certeza que eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Então, vamos lá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para o meu retorno. Tudo ok? Vamos lá. Olha que depoimento bacana da Maria, pessoal. Vamos lá. Um concurso recente. Passando para agradecer imensamente as aulas dos professores Renata e Marcão, de RLM, no YouTube. Consegui acertar 8 de 10 na prova do IBGE desse final de semana. Que Deus continue abençoando a vida de vocês imensamente. O método MPP é realmente maravilhoso e me fez amar ainda mais a matemática de uma forma simples, objetiva e eficiente. Maria Jéssica de França. Maria Juntos. Com certeza, ela entendeu a palavra Juntos. Pessoal, não adianta nada a gente fazer aqui um trabalho de qualidade se você, do outro lado, não estiver comprometido. Então, tem que ter o comprometimento. Você entender que estudar é como se fosse um trabalho. Tem que ser aquela coisa diária, passo a passo. Ah, Marcão, eu não tenho tempo. Ah, Marcão, eu tenho um filho. Ah, cara, não adianta. É o que eu sempre venho falando aqui nos vídeos. 1% é a galera do mundo ideal. Qual é o mundo ideal? O cara tem grana e ainda estuda. Pô, deixa esse cara de lado. Ele não faz parte. Não posso assumir. Esse cara tá fora. A gente tá aqui na muvuca. Eu já estive aí do outro lado. Eu sei tudo que você tá passando, tudo que você tá sentindo, mas eu consegui, cara. Mas foi fácil? Não. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim? Com certeza. Já pensei várias vezes em desistir? Já. Já pensei. Mas, cara, eu lutei. Consegui. Cheguei aqui. Hoje eu sou, né, junto com o Renato, né, somos os fundadores aqui do Matemática pra Passar. Pô, temos uma empresa que já tá sólida no mercado. Já conseguimos viver, né, da educação, que é uma coisa difícil aqui nesse país. E temos uma qualidade de vida bacana. Só que o dinheiro, ele não foi o principal. O dinheiro, ele foi uma consequência. O principal foi o quê, pessoal? Qual o nosso principal propósito aqui? Como é que nasceu Matemática pra Passar? Nasceu através da seguinte ideia, pessoal. Ajudar os nossos alunos. Transformar sonhos em realidade. O dinheiro, a gente sabia, né, que o dinheiro, uma hora ou outra ia aparecer. Consequência do nosso trabalho. Mas esse não foi o principal. O principal, a ideia principal é essa. Transformações em realidade. O cara chega aqui sem saber nada, perdidão. E depois a gente vê aí um relato desse. Né, o cara passou, errou uma questão, errou duas ou até mesmo gabaritou. Então, pessoal, vamos juntos nessa corrente do bem. Somos todos MPP. Coloca aí, hashtag, somos todos MPP. E vamos dar início à nossa aula de hoje, legal? Caneta e papel na mão. Sem querer, querer, corococó. Vamos lá, simbora. Energia lá em cima. Tá aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no meu Instagram. Arroba Marcão MPP. Pô, Marcão, você é um cara legal. Pô, vai lá que a gente troca uma ideia. Beleza? Agora, pessoal, é de verdade. Caneta e papel na mão. Vamos dar início à nossa aula. Simbora. Tá aí, ó. Deixa eu só olhar, cara, pra ver se eu liguei o microfone, que eu sou meio maluco. Às vezes eu tô falando aqui e não sai nada. Alguns alunos aí. Né, a galera? Marcão, tá sem áudio. Cabe, meu Deus. Não, aqui tá tudo certinho. E vamos lá. Tá aí, pessoal. Leia as acertativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. Quando ele fala alternativa correta, ele tá falando pra gente a verdadeira. É sinônimo de verdadeira. Então, a acertativa, né, assinale a, perdão, assinale a alternativa correta, ele tá querendo dizer a verdadeira. Então, dentre essas proposições, com certeza só tem uma verdadeira. Então, temos que analisar. Começamos aqui na letra A. Qual é o cara que tá aqui na letra A, pessoal? O conectivo. É o E. É isso? Então, pra relembrar aí os conectivos lógicos, primeira coisa é a representação simbólica deles. Vamos lá. E, repete aí na sua casa. E, ó, chapéuzinho. E, ou, 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 C e não, e C e somente C. Repetindo. E, ó, E, ou, 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 C então, e C e somente C. Então, na letra A, qual é o cara que aparece ali, pessoal? É o E. Então, vamos colocar aqui a tabuada do E, não é isso? O que diz a tabuada lógica do E? Vamos lá. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, simples assim. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Aí, vamos analisar a proposição. 2 é igual a 4? Perdão, 2 é igual a 3? É o inimigo agindo aqui na minha cabeça. 2 é igual a 3? Falso. Falso. 2 mais 3 é igual a 5? Verdadeiro. Então, analisando aqui a tabuada do E, falso com verdadeiro vai dar falso. Por que vai dar falso, Marcão? Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Lindo. Está tudo lindo. Estou indo passo a passo. Então, simbora para a letra B. Por quê? Ele quer a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a verdadeira. Então, vamos lá. Seguimos. O próximo cara que está aqui na parada é o C, então. Ele é o ator principal da lógica. O que diz a tabuada? Vou colocar aqui. O que diz a tabuada do C, então, pessoal? Vamos lá. V com F dá F. Legal. Caso contrário, dá V. Então, repetindo. V com F dá F. Caso contrário, dá V. Então, só tem um caso que dá falso. Aí tem o macetezinho. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. O Vasco ganha do Flamengo? Falso. Então, tem esses macetezinhos para a gente memorizar. Agora, qualquer outra combinação de resultado, tirando a Vera Fischer, vai dar verdadeiro. Aí eu vou olhar aqui, tranquilamente. Olha lá. 2 igual a 3. Isso é falso. Isso é falso. 2 mais 3 igual a 7 é falso. Olhando a tabuada do C, então, falso com falso vai dar falso. Perdão. Olha o inimigo agindo hoje. Está demais. Falso com falso no C, então, vai dar verdadeiro. Por quê? Só dá falso nesse caso aqui. V com F dá F. Só dá falso nesse caso. Então, como não apareceu a Vera Fischer, o resultado é o quê, pessoal? Verdadeiro. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra B de bola. Mas, vamos analisar as outras. Vamos lá. Na letra C, já aparece um conectivo diferente, que é o O. O que diz a tabuada do O? Vamos lá. Quem lembra, já coloca aí no bate-papo. A sua participação é fundamental na nossa aula. Então, quem lembra da tabuada do O, já coloca aí no bate-papo. Vamos lá. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se cortou. Opa, eu estou ali em cima da parada, né? Está cortando. Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Rapaz, voltou. É o inimigo agindo aqui no início da nossa aula. Não sei por quê. Mas, vamos lá. Seguimos firme aqui no propósito. Vamos lá, pessoal. Então, no O, tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Aí, eu vou analisar. 2 igual a 3. Isso é falso. 2 mais 3 igual a 7. Falso. Então, pessoal. Tudo F dá F. Não é isso? Então, a letra C também estaria fora. E a letra D é condicional. É o C. Então, vamos analisar. 2 igual a 2. Verdadeiro. 2 mais 3 igual a 7. Falso. Opa, apareceu a Vera Fischer. Vera Fischer é o quê? Falsa. Vera Fischer é feia. Aí, entra o macetezinho. Porque sabemos que o único caso que dá falso é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, ratificando aí, gabarito letra B de bola. E passamos para a nossa próxima questão. Show de bola? E aí, pessoal. Vocês estão gostando dessa aula? Você que está chegando agora. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. E, claro, sempre lembrando, baixe o material da aula que está aqui na descrição do vídeo. Legal? Vamos lá, pessoal. Simbora para a próxima questão. Olha a palavra-chave aqui. Olha a palavra-chave. Afirmar que não é verdade que. Se Pedro não é brasileiro, então João é corintiano. É equivalente a dizer... Marcão, uma dúvida. Essa questão é de negação ou de equivalência? É de negação. Sempre que aparecer essa expressão aqui, não é verdade que, isso é sinônimo de negação. Por que, tio Marcos? Por que, tio Marcos? Porque Deus quis, cara. Ele quer o teu bem. Tira os porquês da tua vida. Para de ficar trocando ideia com a questão. Anota isso aí. Então, anota isso aí. Apareceu lá no probleminha. Não é verdade que. Opa, esquece tudo. Para tudo. Esse probleminha é de negação. Independente da palavra equivalente que aparece lá no final. Então, sempre que aparecer essa expressão, não é verdade que. Não fica trocando ideia, não. Não fica debatendo com a questão, não. O probleminha é de negação. Simples assim. Então, pessoal, já identificamos o mais difícil. Se era negação ou equivalência. Já sabemos que o probleminha é de negação. E qual é a regra para negar o C, então, pessoal? É o mané. Mantenha a primeira e nega a segunda. Mantenha a primeira e nega a segunda. Simples assim. Então, aplicando aqui a regrinha, mantém a primeira. Vai ficar Pedro, não é brasileiro. E agora vai ter a troca. E nega a segunda. João é corintiano. Vai ficar João, não é corintiano. Fazendo a leitura da frase toda. Pedro, não é brasileiro. E João, não é corintiano. Olhando as opções, qual seria o gabarito, pessoal? Letra Bravo, letra B, de bola. Eu tenho certeza que muitos alunos marcaram a letra D. Por quê? Acharam que a questão era de equivalência lógica. Mas, como eu falei, a questão não é de equivalência lógica. A questão é de negação. Beleza? E a negação do C, então, é o mané. Mantenha a primeira e nega a segunda. Gabarito, letra B. E vamos para a próxima questão. Pegadinha do malandro, está vendo? A questãozinha aí, eu tenho certeza que essa questão, a maioria deu mole. Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Tranquilo. Vamos lá. Próxima questão, pessoal, é um probleminha de argumento. E, probleminha de argumento, o aluno consegue identificar de uma forma muito tranquila. É uma sequência de afirmações com a finalidade de gerar um resultado. Então, no final, vai ter sempre uma expressão conclusiva. Portanto, sendo assim, logo. Então, é muito simples da gente identificar. Agora, para resolver um probleminha de argumentação por operadores lógicos, existem três métodos. Método das premissas verdadeiras, que a gente utiliza na maioria dos casos. O método da conclusão falsa, que eu utilizo. Falando de mim, eu gosto de utilizar esse método nas provas do SESP. E o método das regras de inferência, que é mais uma decoreabazinha. A estrutura, a forma do argumento. A gente vai pela forma, não pelo que está escrito. Está escrito pouco importa. Só que aqui a gente vai utilizar o método das premissas verdadeiras, o trivial. Então, o que diz o método, pessoal? Primeiro passo, vamos considerar que todas as informações são o quê? Verdadeiras. Segundo passo, vamos procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com E. E, geralmente, essas proposições estão aonde? Lá no final. Então, está aqui. Já identifiquei a minha proposição composta com E. Ela está lá no final. E o terceiro e último passo, a partir dessa proposição, vamos utilizar o efeito dominó. Porque, através dessa proposição, que eu marquei ali, vamos encontrar as outras. Vai caindo uma a uma. Então, a partir de uma frase, nós vamos encontrar as outras. Então, vamos lá. Sendo prático. Qual é a única situação no E que dá verdade? É quando tudo é verdade. Então, tudo V dá V. Aí entra o efeito dominó. Vamos lá. Cíntia é ginasta. Verdadeiro. Cíntia não é ginasta. Isso é falso. Está aqui o ou. Vamos lá. No ou, anota isso aí. Tem que ter pelo menos um verdadeiro. No ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Quando falamos em argumentos, no ou, para dar verdade, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser verdadeiro. Então, Bruno não é jogador de futebol. É verdadeiro. Aí, vamos lá. Ainda em relação à última frase. Volta lá na última frase. Está aqui. Ana. Ó. Ana. É bailarina. Só que lá na primeira está escrito que Ana não é bailarina. Então, isso é falso. Ana é bailarina? Verdadeiro. Ana não é bailarina? Falso. Só que aqui é o centão. No centão, pessoal, para dar verdade, não pode... Vou escrever aqui para você. Não pode... Não pode aparecer V com F. Ou seja, não pode aparecer a vera ficha. Então, pessoal, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Obrigatoriamente, para não aparecer a vera ficha. Então, se a segunda é falsa, a primeira é falsa. Por quê? Para não aparecer a vera ficha. Feito a análise do argumento, vamos à conclusão. Então, está aqui. Bruno é jogador de futebol? Aí vamos analisar. Está aqui. Bruno não é jogador de futebol? Futebol é verdadeiro. Então, Bruno é jogador de futebol? É falso. É o contrário. E... Davi é surfista. Está aqui. Davi é surfista. É falso. Falso com falso no E vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. São combinações de resultados. Vamos lá. Letra B de bola. Bruno é jogador de futebol? Isso é falso. E... Davi não é surfista. Bom, Davi é surfista, é falso. Não é surfista. Verdadeiro. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Por quê que vai dar falso, Marcão? Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, faça como eu estou fazendo. Vai repetindo. Por quê? A repetição vai te levar ao êxito. Com certeza. Então, isso vai entrando na tua cabeça naturalmente. Vamos lá. Bruno não é jogador de futebol. Isso é verdadeiro. E... Davi é surfista. Falso. Então, todos esses valores eu estou pegando aonde? No argumento. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por quê? Porque no E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Bruno não é jogador de futebol. Isso é verdadeiro. E Davi é surfista. Falso. Só que agora é o sem então. Mas olha a estrutura da frase. Apareceu a Vera Fischer. Então, a Vera Fischer, ela é o quê? Falsa. V com F dá F. É o único caso que dá falso. Então, pessoal, com certeza, o nosso gabarito é a letra E. Mas vamos conferir. Bruno não é jogador. Verdadeiro. E... Davi não é surfista. Verdadeiro. No E, tudo verdadeiro, dá verdadeiro. Então, gabarito, letra E. E agora, pessoal, vou aproveitar para te fazer um convite. Aqui na descrição do vídeo está o link da Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico MPP. Vai ficar de fora? Então, para você participar desse evento é muito simples. Basta você clicar nesse link e fazer uma pequena inscrição. O evento é totalmente gratuito e você não pode ficar de fora. Por quê? São aulas que nós aplicamos ali dentro dessa aula o método MPP. E o método MPP é um sistema de aprendizagem que desenvolvemos para acabar de vez com o medo, com o drama que o aluno sente da matemática e do raciocínio lógico. Eu tenho certeza que, depois dessas aulas, você, de vez, de forma definitiva, vai perder o medo da matemática. Eu sei que você já até deixou de fazer algum concurso por causa da matemática, por causa do raciocínio lógico. E, por isso, criamos esse evento para acabar de vez com esse drama na sua vida. Legal? Você é o nosso convidado. Clica aqui e faça a sua inscrição. Legal? Recadinho dado, rapidex. E voltamos para a vida real. Está aí a próxima questão. A próxima questão, pessoal, é a lógica de argumentação por diagramas. Vamos lá. Se é verdade que alguns candidatos são estudiosos e que nenhum aventureiro é estudioso, também é necessariamente verdade que... Então, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Ficando um pouquinho resfriado. É o inimigo agindo. Acho que dá até para eu ficar no cantinho agora. Deixa eu voltar aqui. Vou ficar no cantinho. Vamos lá, pessoal. Essas frases, elas são representadas através de diagramas, que são desenhos. Então, cada termo daquele ali que eu marquei, cada proposição categórica, ela vai ter uma representação. Então, vamos lá. Qual é a ideia do algum, pessoal? Na representação. É a ideia de interseção. Qual é a ideia do nenhum? É a ideia de exclusão. Nenhum. Então, pessoal, vamos lá. Montando agora os desenhos. Começando pelo nenhum, que é o mais simples do aluno entender. Nenhum aventureiro é estudioso. Então, a ideia de exclusão. Nenhum aventureiro é o quê? Estudioso. Então, são conjuntos de juntos. Eles não se tocam. Beleza? Nenhum aventureiro é estudioso. Algum candidato, alguns candidatos são estudiosos. Então, ideia de interseção. Alguns candidatos, está aqui o conjunto, alguns candidatos, alguns candidatos são o quê? Estudiosos. Quem vai dar a resposta para a gente é o desenho. Deixa eu ver aqui. Não, não cortou. Quem vai dar a resposta para a gente é o desenho. Então, qual é a conclusão necessariamente verdadeira? Eu não posso falar para você que todos, mas esses candidatos, que são estudiosos, com certeza, não são o quê? Aventureiros. Vê se o desenho não te dá a resposta. Eu não posso falar para você que todos os candidatos, mas com certeza algum candidato não é aventureiro. Justamente esses candidatos que são o quê? Estudiosos. Porque ele fala que nenhum aventureiro é estudioso. Então, qual é a conclusão necessariamente verdadeira? Que algum candidato não é o quê, pessoal? Estudioso. Legal? Então, o gabarito aqui seria a letra E, de eu vou passar no meu concurso. Só que, pessoal, vamos lá. Pelos poderes de igreja... É isso aí. Vou te dar... Estou te dando aqui poderes. Tem um macetezinho que faz da gente matar a questão sem fazer nada disso. Vamos lá. É uma tentativa. É você olhar a questão e verificar se dá para aplicar o macete ou não. É o macete de uma alternativa anula a outra. Uma alternativa anula a outra. É uma técnica. Por quê? Vamos lá. Preste atenção aqui na letra A e na letra B. Na letra A e na letra B. Uma anula a outra, porque eu não posso ter duas opções corretas. Ó, falar que algum candidato é aventureiro tem o mesmo sentido de dizer que algum aventureiro é candidato. O algum eu posso comutar, que não perde o sentido lógico da frase. Então, algum candidato é aventureiro e algum aventureiro é candidato, elas se anulam. Então, a letra A anula a letra B. Já está descartada. E isso também é válido por nenhum. Tá? Eu posso comutar, eu posso trocar. Dizer que nenhum aventureiro é candidato é a mesma coisa de dizer que nenhum candidato é aventureiro. Na lógica dos diagramas. Então, a letra C, ela anula a letra D. E por eliminação, o gabarito seria a letra E. Então, você nem precisava ir do desenho. Só que é importante você saber o desenho, porque tem questões que cobram a construção do diagrama. Ele vai te dar lá as opções, perguntando se o diagrama está certo, se aquele diagrama é possível. Então, é importante que você saiba montar a ideia dos diagramas. Legal? E vamos finalizando. Essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marco, eu não acredito. Essa foi a nossa última questãozinha. Mas não vai embora, não. Vai embora, não. Por quê? Você que está se preparando para a Ibizé, ainda há tempo de você acabar, de fato, com esse problema que você tem com o raciocínio lógico. Então, se você quer arrebentar nessa prova, se você quer realmente ter um resultado épico, é isso aí mesmo, jogando para cima. Está aqui a solução para você. Está aqui a solução. Nosso curso específico da Ibizé, pessoal. E esse curso está com um bônus. E esse bônus é uma apostila comentada em PDF com 173 questões. Então, além de todo o curso teórico, de acordo com o edital, você ainda vai ter um brinde, uma apostila comentada de RNE. Ah, Marco, como é que eu faço para comprar? Enfim, eu estou interessado, quero mais informações. Está aqui. Tudo na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição, você vai encontrar o link do curso da Ibizé. E lá, com certeza, você vai ter todas as informações e no final vem o valor do seu investimento. Eu sempre falo isso. O valor do seu investimento mensalmente é menos que uma pizza do final de semana. Vai ficar de fora? É o seu futuro que está em jogo. E aí, pessoal, a prioridade é de cada um. Qual é a sua prioridade para fazer esse investimento? Será que vai mudar realmente, de fato, a sua vida? Você está disposto a estudar? Então, pessoal, se for comprar por comprar, nem precisa. Deixa quieto. Agora, se você é aquele cara da correria, que tem dificuldade, que o dinheiro é contado, e você fizer esse investimento, eu tenho certeza que você vai estudar. Por quê? Esse dinheiro foi suado. Pessoal, o ser humano, ele só funciona no desespero. É incrível. De repente, você... Caramba, cara. Pô, meu sonho é ser funcionário público da Ibizé. Pô, caramba, meu dinheiro está contadinho com esse dinheiro aqui. Era para eu pagar uma conta. Caramba, comprou. Caraca, comprou. Tomou a decisão. Comprou. Cara, na hora que você comprou, já vai virar a chave. Pum, eu tenho que estudar. E não era para ser assim, né? Não era para ser assim. Mas, o ser humano, cara, então, faça a sua escolha. Porque, cara, esse curso, resumindo, pode mudar a história da sua vida. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através do nosso chat. Lá no site temos um chat para você falar com a gente. Temos aqui, na descrição do vídeo, as nossas redes sociais, o link das nossas redes sociais e também o nosso WhatsApp para você falar conosco. Beleza? E, para finalizarmos essa aula, vamos à nossa mensagem. Eu estou até aqui com a camisa. Olha lá, olha a camisa. O impossível é possível. Esse é o lema do matemática. É para passar. O impossível é possível através do método MPP. Legal, pessoal? Então, está aí. Uma boa noite a todos, né? Espero de coração que essa aula tenha te ajudado. Se essa aula foi realmente importante para você, cara, dá o seu likezinho, dá o seu gostei e enche o vídeo de comentários. Porque isso é muito importante para a gente. O YouTube, o robôzinho do YouTube, vai rankeando o nosso vídeo. E, assim, podemos ajudar o maior número de pessoas. E, hoje à noite, às nove e meia, faremos o lançamento do curso da Polícia Civil do Distrito Federal. Vamos corrigir a última prova de escrivão. Então, não fique de fora. Hoje, vamos quebrar tudo para cima do SESP. E você, mais uma vez, é o nosso convidado. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço. Valeu.